Olá, hoje eu tô aqui pra falar sobre a peça Noite do Choro Pequeno, recebendo no nosso estúdio da Alfa FM as atrizes Dalileia Yala e Sharon Barros. Sejam muito bem-vindas, é um prazer, viu, recebê-las aqui na Alfa FM. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, a história se passa em Lisboa, Portugal, nos anos 60, num contexto de ditadura militar. Fala pra mim, cada uma de vocês, como que é participar dessa peça com um enredo tão intenso. Olha, essa peça eu acho que é um grande desafio pra qualquer atriz. E está sendo pra gente também. Porque você mesma acabou de dizer que são personagens que viviam nesse período pesado. Então eram pessoas, mulheres principalmente, muito reprimidas, né? E principalmente essas duas, que elas revelam isso através das suas personagens. Uma é um pouquinho mais sofrida, mas é um sofrimento mais brutal, que é a personagem que eu faço. E a dela, que é mais psicológico, né? É, mais psicológico. Vamos dizer que é uma coisa que acontece muito ainda hoje em dia. É muito frequente, é muito recorrente. Ela é muito atual. É uma peça extremamente atual. Pra gente não foi nada fácil fazer esses ensaios em dois meses. E com sotaque das portuguesas. Sim, exato. Nós estamos fazendo o texto original. É demais. O nosso diretor, que tem os direitos da peça, ele fez questão da gente fazer a peça como está no original. Então não é fácil. Não, mas é uma peça muito linda. É bem pesada, né? Mas ela é muito delicada. As duas personagens, elas são diferentes, com histórias diferentes, mas em situações iguais, né? Reprimidas de alguma forma. E é muito o que a gente luta hoje em dia, né? Da mulher cada vez mais aparecer, falar, se expressar, ter os seus direitos. É uma peça muito atual. Sim. E qual foi a reação que vocês tiveram ao lerem o script pela primeira vez dessa peça? Toda essa história. Olha, eu, foi assim, um negócio impressionante. O Gerardo Franco, que é o nosso produtor, ele me enviou a peça pelo celular. Eu não resisti. A gente que faz teatro, a gente não resiste. Isso já era 11 horas da noite. Eu comecei a ler, vou ler um pouquinho, pelo menos pra sinopse. Deixa eu ver do que se trata. Eu comecei a ler e não parei mais. Eu ria, eu chorava. Falei, gente, que coisa mais linda. É um texto, ele é muito envolvente. São duas personagens, como a Xerana disse, completamente diferentes. De camada social, de educação, tudo. Elas são muito diferentes. São mundos completamente diferentes. Mas é isso que é bonito. É essa relação e mostrar esse lado humano. Que a gente, hoje em dia, está tudo tão complicado, né? Até essa aproximação das pessoas está complicada. Então, esse lado humano é muito bonito. Das duas. E eu sei que eu me emocionei muito. Eu ria e chorava. E é o que acontece até hoje nos ensaios. Até hoje ela chora. A gente ria e eu choro. É uma mistura de rosto. Hoje eu não vou chorar. Não vou me desgastar. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. É muito forte. E como a Dali falou, é muito envolvente. A gente começa a ler, a gente não consegue parar. E você se perde naquela história. E você se identifica de alguma forma. É muito bom. E foi uma coisa totalmente diferente do que a gente já fez, né? Completamente. Eu acho que essa foi a mais puxada para mim. Eu já fiz papéis difíceis. Mas igual esse. Porque esse mexe muito. Eu sou mãe. Eu acho que vai tocar muito o coração de mãe. Sabe? Da mulher, principalmente. E vocês falaram agora, na opinião de cada uma de vocês, qual foi a maior dificuldade de interpretar as personagens? São duas. A Luísa e a Maria Ana. Você é a Luísa. Eu faço a Luísa. Sim. Eu acho que foi o sotaque. Sotaque. Você sabe por quê? Eles pensam assim. Ah, é sotaque português, né? Fácil. Não é. Não, né? Imagina. O português de Portugal, eles usam... Por exemplo, o pronome à frente é... Amo-te. Nós falamos te amo. Isso é uma coisinha. Eles utilizam o liê, o cê. Coisa que a gente não usa. Então, é muito difícil. E se você faz do brasileiro, português, abrasileirado, eu acho que não teria graça. Você tem que pegar. Se você tiver que improvisar alguma coisa, vai ter que ser em português, Portugal, meu amor. Então, assim, fica mais difícil. Não, pra mim foi o sotaque. O sotaque realmente é uma coisa que pegou bem a gente. E o que o público pode esperar desse espetáculo? O que vocês acham que esse espetáculo, essa peça, esse enredo vai causar no público de vocês? Ah, eu acho que vai tocar muito o coração das pessoas. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que fala do ser humano. Fala desse lado humano que as pessoas ultimamente estão meio esquecidas, né? Desse estar junto, do ajudar, de um amigo olhar pelo outro, enxergar o outro. O que é que tem de mal? O que é que está te fazendo mal? Resolva isso. Você tem que resolver esse problema de alguma forma. Principalmente agora. Não existe. O contato online, por telefone, é completamente diferente. Nada como você estar aqui presente, falando, olhando pra pessoa, sentindo a pessoa. A verdade com que está sendo dita as palavras, né? Vamos vacinar primeiro antes de abraçar todo mundo aí, galera, viu? Vamos esperar a vacina aí. Agora, é restrito o número de pessoas. O teatro, ele cuida muito bem disso. É ferido a temperatura, álcool gel. E tem um número bem reduzido de pessoas. O teatro, ele já é um... Já é pequeno. Já é intimista, né? Bom, agora o espaço é todo de vocês para convidarem os nossos ouvintes a conferirem a peça A Noite do Choro Pequeno. A Noite do Choro Pequeno está lá no Teatro Giostre, na Rui Barbosa 201. Vale a pena conferir. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Liga, procura o site do Simpla, reserva seu ingresso e garanta aí seu lugar, porque tem pouquinhos lugares. Então, todo mundo convidado, todos os nossos ouvintes convidados a conferir a peça A Noite do Choro Pequeno. Inclusive, eu sei que está rolando promoção no nosso site, auvfm.com.br. Se você quer participar e, de repente, levar, acessa os ingressos exclusivos. Então, corre lá também para o nosso site. Deixa eu só falar o nome do diretor. Ai, lembramos. Deixa eu só falar o nome do nosso diretor, que é Ricardo Brighi. O diretor artístico, que é o Ciro Barcelos. E o produtor geral, que é o Gerardo Franco. Legal. Muito obrigada, viu? Quero agradecer a presença de vocês. Adorei conhecê-las, muito simpáticas, muito queridas e desejo sucesso aí para vocês. Obrigada e para você também. Muito obrigada. 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 Obrigado.